Porque acho que tenho perfil e acho que tenho um projeto ambicioso que tem apoio dentro da Universidade e que, portanto, posso, digamos, construir um futuro novo ou melhor para a Universidade do Porto. O meu grande objetivo é que os meus estudantes, estudantes da Universidade do Porto, tenham o maior êxito, o maior sucesso possível, mas também temos que nos adaptar às evoluções do mundo de hoje. E, portanto, temos que encontrar a maneira de fazer uma simbiose entre todo o desenvolvimento que está a acontecer no mundo das tecnologias digitais, trazê-las para a inovação pedagógica, temos que encontrar a maneira de também colocarmos os nossos estudantes mais envolvidos na investigação, porque é um processo de aprendizagem muito mais enriquecedor e desenvolvimento de muitas características necessárias para o emprego e temos que encontrar processo de integrar os nossos estudantes no mundo real do trabalho. Nós vamos apostar bastante, não só na investigação fundamental, mas também na valorização da investigação e, portanto, na interação entre a investigação que é feita na Universidade e as empresas. O quarto aspecto é um aspecto que também está andando um pouco a redio da missão da Universidade, que é apostar na cultura. A Universidade do Porto tem que ser um parceiro da atividade cultural, da produção da cultura dentro da região em que estamos inseridos. E eu proponho-me constituir um chamado fundo de investigação dentro da Universidade do Porto, que sirva para financiar projetos de índole transversal, portanto, em que, obrigatoriamente, mais de duas faculdades tenham que participar e que se dirijam a alguns dos temas, digamos, de importantes para a sociedade e que estão incluídos no próprio Horizonte 2020, mas que não terão, se calhar, tanto apoio, não serão tão acarinhados por parte das outras entidades que financiam a investigação. É muito difícil antecipar o que é que vai ser, quais vão ser as necessidades do mercado de trabalho do futuro. E por isso nós temos que apostar nas chamadas formações de banda larga, nas formações integrais do homem, com letra meio e múscula. Qual é a próxima meta? Eu não terei como objetivo trabalhar para rankings. Eu terei como objetivo trabalhar para que a Universidade do Porto seja reconhecida como uma universidade de referência internacional dos diversos meninos que nos têm envolvida. Eu sou contra todas as formas. Aquilo que eu sou a favor é de atividades que permitam que eles, de facto, se sintam universitários dentro da Universidade do Porto. Em segundo lugar, não sou favorável a que hajam atividades desse tipo dentro das instalações da Universidade. A Universidade do Porto